Ah, hoje o pai me paga, ontem ele não me levou pra sorveteria, mas hoje ele não vai sair pra canto nenhum Eu vou furar o pneu do carro dele só com esse ônibus Pronto, agora eu vou esperar secar e vou sair daqui, senão ele vai me ver e vai meter uma pisaneira Eu vou logo sair Ei filho, eu já tô indo pra sorveteria, viu? Fica em casa cuidando da casa, então eu não vou lhe levar não, você sabe Tá bom pai, mal sabe que eu furei o pneu do carro dele Vai meu Deus do céu, eu não acredito não, o pneu do meu carro tá furado Eu não acredito, eu deve ser alguém que ter... Ah, eu não acredito não, foi bem aquele moleque que furou o pneu do meu carro Eu vou lá agora saber se foi ele Ei Daniel, eu cheguei lá no carro, o carro tá com o pneu seco, foi você que furou? Foi eu não pai E por que você tá rindo? Sabe por que foi que eu furei? Por quê? Porque o dinheiro me levou pra sorveteria Ó você aqui se eu furei Ó Daniel, por que que você furou o pneu do meu carro? Como é que você faz isso? Sabe por que que eu furei? Por quê? Porque o senhor não me levou outro pra sorveteria E nem vou lhe levar hoje seu moleque, vamos que você já levei uma pisa Eu furei porque eu quis Ai, volta aqui seu moleque Tchau 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 Tchau